Tem licença ambiental para desmatar mais de 5 mil hectares aí na Amazônia para explorar a bauxita, então nós vamos discutir esses assuntos na Comissão da Agricultura. Deputado Nilton, esse bode que a V. Exª falou, se for o bode que a gente tem lá no sertão, desse daí não vai sobrar nada, mas parabéns pela iniciativa. Em razão do início da ordem do dia, no plenário, convoco os senhores membros para as seguintes reuniões. Reunião extraordinária e deliberativa a realizar-se às 10 horas para a próxima quarta-feira, dia 5 de julho, destinada à apreciação das emendas a serem apresentadas à LDO 2018 neste plenário 4. Reunião extraordinária e deliberativa a realizar-se às 10h30 da próxima quarta-feira, dia 5 de julho, destinada à apreciação de proposições neste plenário 4. E audiência pública para debater a autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, de reduzir o valor do repasse, no repasse, de compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos, também conhecido como royalties das hidrelétricas, realizadas a realizar-se às 10 horas, no dia 6 de julho, em plenário, a ser definido ainda. O tanto está encerrada a presente reunião. 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 O tanto está encerrada a presente reunião.